Está instalado em Rio Preto o maior castelo inflável da América Latina, então a criançada, os adultos, o pessoal vai poder aproveitar. Quem está por lá é o Vitor Garces acompanhando e ele vai mostrar essa diversão, porque eu já fiquei vendo a sua entrada anterior, Vitor, já fiquei com vontade de poder aproveitar. Os adultos também podem brincar aí? Podem sim, viu Rodolfo? Julho é sinônimo de diversão e férias para criançada, então aí as crianças vão poder curtir esse mês aqui em um shopping de Rio Preto. Tem várias atrações, cinema, parque de diversão e o maior castelo inflável da América Latina. Ao meu lado está Flávia Lania, que é gerente de marketing aqui do shopping. Flávia, fala um pouco das atrações aí que tem para toda a criançada, inclusive para os adultos, né? Olá, pessoal. Bom, o Iguatemi é o shopping da família, né? Então, julho, que é um mês tão especial de férias, né? A gente está com uma programação completa. O castelo, que está aqui, o maior castelo da América Latina. A gente tem cinema, dois grandes filmes em cartaz, né? Para a criançada aí, divertidamente, Minions. A nossa sala VIP, que é super completa e a melhor sala VIP da região, então para o pessoal vir curtir o cinema. A gente tem Era Glacial, que é também um brinquedo aí na nossa praça de eventos. A gente tem todas as atrações da Magic Games, tobogã, piscina de bolinha, escorregador, brinquedoteca, enfim. Tudo para garantir aí a diversão, fora a nossa parte gastronômica, né? Com menu kids, opções de sorvete, de doce, de milkshake, de chá. Tudo para a criançada e para toda a família poder curtir o mês de julho aqui no Iguatemi. Flávia, obrigado pela sua participação. Uma ótima sexta-feira para você. E como vocês viram, né, gente? O Alcir mostrou aqui para a gente o maior castelo inflável da América Latina. A gente está aqui na entrada do castelo, tem várias atrações lá dentro, tem tobogã inflável, futebol também para a criançada, parede de escalada. Então, muita diversão para os adultos e também para as crianças. Quem vai conversar agora ao vivo comigo é a gerente de operações aqui do castelo, a Tainá. Tainá, boa tarde para você. Como que funcionam as atrações aqui? Quantas pessoas podem se divertir ao mesmo tempo no castelo? São sessões de 30 em 30 minutos a partir das 16 horas da tarde. Cada sessão pode 50 pessoas por vez, tanto adulto como criança. Família inteira pode entrar lá dentro e se divertir. E quais são as atrações que tem lá dentro do castelo? Lá dentro nós temos quatro tamanhos de tobogã, incluindo um de sete metros de altura. Temos 70 metros de pista de obstáculos, temos futebol, tem torre de escalada, tem diversas coisas lá dentro para fazer. Contando que o brinquedo tem mais de 600 metros quadrados e 11 metros de altura. Que bacana, Tainá. Obrigado pela sua participação. Rodolfo, eu vou deixar você um pouquinho aí com vontade de conhecer o castelo. A gente vai entrar agora, nesse momento, aqui no castelo. Vou até abaixar um pouquinho, né? Para eu não passar muita vergonha ao vivo. É difícil de se equilibrar aqui no castelo. É um castelo inflável, né? Tem muitas atrações. O Alcir subiu aqui agora. Tem que se equilibrar, tomar cuidado. Mas olha só, é enorme o castelo. Tem muitas atividades aqui dentro. A gente pode ver que tem pista de obstáculos, tem parede de escalada. Tem muita coisa boa para se divertir aqui, viu, Rodolfo? Então, é uma ótima atração que vai ficar até o mês de agosto. Começa às 4 da tarde, todos os dias. E vai até às 10 da noite, esse castelo que fica em um shopping aqui de Rio Preto. Olha só, tem parede de escalada aqui, Rodolfo? É, eu vou tentar arriscar subir um pouquinho. Desafio aqui agora. Mas eu acho meio difícil, viu? Tainá, vem aqui comigo rapidinho. Vai lá, vai lá. Eu vou entregar o microfone aqui para a Tainá, Rodolfo, só para eu subir aqui. Enquanto isso, o Alcir vai mostrar para ver se eu consigo escalar essa parede. Olha lá, o Vitor Garcês agora subindo essa parede escalada, inflável, 7 metros de altura, né? Isso. E o Alcir lá, o nosso cinegrafista ponta firme. O chão todo estável, ele está ali segurando e mostrando o Vitor Garcês. Muita diversão para a família. Então, os adultos também podem participar. Gostoso, hein, Vitor? Gostei, olha só. E é bom que se cair, né? Valeu, valeu. Bom que você não machuca, porque é tudo inflável ali, protegido. Muito bacana. Valeu, pessoal. Obrigado pelas informações. Então, se você ficou com vontade, está curioso também, aproveita, vai lá no Shopping Guatemi e se divirta.